Música Boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa no ar, mais uma edição da nossa Operação Música Tudo bem pessoal, mas que é? Beleza hein? Gente, é o seguinte, na frente da minha casa tem uma obra que é essa que vocês estão vendo aqui E aí o seguinte, outro dia eu estava, eu estou entrando na casa já Eu estava passando aqui em frente a obra e vi muitos funcionários deitados ali na calçada, comendo né E tinha um rapazinho que estava lendo um livro, me chamou a atenção, falei, poxa que coisa legal Aí eu parei, chamei o cara, vem aqui, o que ele faz? De onde ele veio? Que livro é esse? Eu vou conversar com ele aqui, porque ele tem, deixa eu dar oi aqui, tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Lucas Lucas, Lucas, Lucas já está com a roupa de trabalho aqui né Lucas, tudo sobre controle? Lucas, vem com a roupa de trabalho, você nasceu onde? Eu nasci no estado do Maranhão Maranhão, você então está trabalhando nessa obra aqui né? Isso Você é o que que é? Qual a sua função? Ajudante Ajudante, ok Aí eu passei outro dia aí e vi que você estava lendo um livro, que livro você estava lendo? Eu estou lendo o livro Do João Moraes, olha só, estava lendo o livro aqui Você gosta de ler muito livro, é isso? Como é que é a sua história? Você gosta de livro? Gosto muito Quantos livros você já leu, mais ou menos? Acho que mais de 50 Mais de 50 livros E você, a sua profissão é? Ajudante Ajudante, leu mais de 50 livros, é emocionante isso Outro detalhe, você falou que está fazendo curso de inglês? De inglês, isso Aonde? Na Micro Camp Micro Camp A Micro Camp é onde fica? Fica na região de Tatuapé Tatuapé, né? Ok, maravilha E você recebe quanto aqui, de salário? 1.500 e alguma coisa Quanto você paga de aluguel? 500 O inglês? Era 400, agora está 200 200, ok E você está O material, 400 Ou seja, você fica com pouco dinheiro para comer, você mora sozinho, né? Isso Está montando a tua vida Olha, eu me emociono porque isso aqui, isso aqui é um cara que vai crescer na vida Você pode ter certeza disso E uma das coisas que me deixou emocionado, quando você lendo, é que você na mesma hora foi educado Aí eu perguntei, está lendo o livro? Estou E o inglês Do you speak English? Fala inglês? Mais ou menos More or less More or less Eu também não falo inglês, mas assim Então, aí eu chamei ele Onde você trabalha, aqui na frente, né? Eu chamei ele aqui para casa E o que eu dei presente para ele? Todos esses livros aqui para você ler, tá bom? E você continua lendo esse livro aí E eu tenho certeza que você logo mais vai arrumar um emprego, tá? Quem estiver interessado em contratar esse moleque E quantos anos, 20? 23 23 anos, nasceu em? Maranhão No Maranhão, veio para cá sozinho? Sozinho Como você veio? Veio, pegou um... Um amigo meu já estava aqui, já E você veio sozinho? Isso Estudou? Ensino médio completo Estudo médio completo Então você escreve bem, fala bem Isso Super educado, lê 50 livros sentado na calçada Então que isso sirva de lição de exemplo Porque eu vou te ajudar, cara Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar Porque eu quando tinha a sua idade Você tem 20 anos, eu tinha menos Eu tinha 11 anos de idade Trabalhava no supermercado E eu era uma pessoa extremamente simples Sou até hoje Como você é E você tem o meu respeito Então um abraço aqui para você Sucesso Leva seus livros aqui E aí a gente vai ser mais amigo E você que por acaso quiser Contratar esse menino Isso aqui vai virar um baita empresário Pode ter certeza disso Vamos ajudar a quem merece Não só quem estuda, quem não estuda A todos eles Mas esse cara me deixou impressionado Parabéns Manda um recado para todo mundo aí Se você quiser Sobre livro Leitura enlotece o homem Leiam bastante Só agradeço É isso aí Muito obrigado Parabéns, querido Parabéns para você Gente Operação Mesquita Operação Mesquita Boa noite para você que está em casa no ar Mais uma edição do meu, do seu, do nosso Operação Mesquita E deu para perceber Que Titi Mesquita está aqui no lugar muito, muito bonito Não é, tensão? Ah, garota Tudo bem, não? Estou todo zoado aqui no bom sentido Gente, é o seguinte Mais uma etapa aqui Do nosso Mesquitour Diretamente de Fernando de Noronha Eu quando saio para fazer uma viagem dessa Que é o Eu trago a câmera e faço o Mesquitour Que eu adoro dividir com vocês Esses momentos especiais Então, bem-vindo aqui ao nosso programa E agora Música de suspense Pô, cara De novo, cara Mesquitinha vai mergulhar Eu não sei se eu vou conseguir mergulhar Porque eu mergulhava tanto Só que agora eu tenho uns probleminhas aqui no ouvido Eu vou tentar Deu, deu, não deu, não deu Tá bom? Chegando aqui Olha só Os barcos estão aqui já chegando E eu posso dizer para você o seguinte Quando você vier Para Fernando de Noronha Cuide-se Claro, você tem que usar máscara Eu só não estou usando máscara Porque eu estou aqui nessa parte aberta Estou sozinho Sem ninguém aqui Olha aí, está vendo? Então, você tem que ter os cuidados sempre Combinado? Bom, pessoal Bom programa Vamos ver se a gente encontra Alguns peixes legais Papacuda, cabeça vermelha Que eu amo de paixão Brincando Brincadeira sem graça Enfim, vamos nessa Partiu, gente Vamos lá Operação Mesquita Hein, garoto Mesquitur Uhul Chegamos Vamos pessoal Mesquitur Agora diretamente aqui Águas Claras Fernando de Noronha Eu vou dar uma dica para vocês Quando vocês deram Mergulhar para cá Meu filho Você não está entendendo o que é isso aqui Posso entrar ou não? Dá licença Dá licença Deixa aqui o meu Chinelinho Entrei Olha isso Meu rei Boa tarde Tudo bem? Você eu conheço há tempo Esse é o pinguim É o pinguim Bom, para você que está em casa agora Preste atenção Primeiro, pinguim Tudo bem que você é? Tudo bem Quanto tempo existe aqui Esse Águas Claras aqui? Águas Claras já está com mais de 30 Águas Claras existe desde 1985 Então Eu cheguei aqui em 88 89 E quem são os donos? Por favor? É o levington Bora, você tinha 15 anos de idade Quando você começou aqui? Não, eu não tinha 15 anos de idade Eu já sou o quarto dono da cascada Ah, é verdade Eu fui herdando Quantos barcos vocês têm aqui? Nós temos três barcos Três barcos, né? Três barcos Bom, atenção Quando você vem para o Noronha Quando você mergulha Tem que ter, obviamente, um curso Isso é muito importante Como é que você administra Quem tem o brevê O brevê é ótimo, né? Quem consegue mergulhar ou não? Como é que funciona isso? A gente tem dois tipos de programa A gente tem um programa Para quem nunca mergulhou antes A pessoa vem aqui E faz um batismo Faz um batismo Bom, é Vai um instrutor por pessoa A gente dá uma aulinha E é mais ou menos Como aquele salto duplo de paraquedas É uma coisa mais tranquila, na verdade Bom, pessoal, é o seguinte Olha só esse equipamento aqui Que é melhor que o meu, cara Pelo amor de Deus Conta aí para a gente aqui O que você faz aqui Qual é o teu trabalho Conta para a gente Bom, eu sou cinegrafista E fotógrafo E você acompanha todos os mergulhos, é isso? Não, eu tenho uma equipe Que cuida do dia a dia Aqui do mergulho Como é que chama a empresa? Chama a Hidrosfera Hidrosfera Hidrosfera? É Isso é capaz de fazer filme profissional mesmo? Eu faço, eu faço documentários Olha isso aqui Esse equipamento é maravilhoso, né? Então, essa imagem que você vai ver Agora, se eu tiver um pânico Você vai ter essas imagens É isso, não? É isso, não? Cara, muito legal Olha só, aqui é uma lente, não? Aqui é uma lente Gente, olha isso É uma câmera normal Dentro de um equipamento à prova d'água É isso aí Maravilha Você já pegou muitas celebridades aqui, não? É, já filmei várias, né? Deixa eu pegar água Falaram, tô brincando Cara, boa, seu nome então é? Fábio Borges Fábio Borges Então, quando você vê Olha só, águas claras Você entra em contato com o Fábio Que vai fazer as imagens Pra você ter na sua casa Que é o teu Instagram É arroba Fábio Borges Documentarista Bom, meus amigos Preparem o seu coração Porque, de repente Essas imagens que vocês estão vendo agora Nós vamos, literalmente, senti-las Dentro do nosso coração Quantos mergulhos por dia vocês fazem? Varia um pouco já Mas sempre tem de manhã à tarde Mas sempre tem de manhã à tarde Nós estamos abertos todo dia Pra levar as pessoas Tanto de manhã como de tarde É bom lembrar É bom lembrar o seguinte Você que gostaria de vir pra cá Se você quiser fazer um curso de mergulho em São Paulo Ou qualquer outro estado Faça o curso Que ajuda muito isso aqui, né? Sim, sim Com certeza A pessoa já vem certificada E se ela quiser Ela pode vir fazer o curso aqui também Maravilha Aqui também E já vem certificada E quem nunca mergulhou Pode fazer o batismo E detalhe importante Eles são muito seguros Pra você ter uma ideia Nunca você teve nenhum PO Nenhum acidente, né? Nunca Não teve nada, né? Porque a gente mergulha sempre No máximo 10, 12 metros, hein? 12 metros Um instrutor pra cada um O atendimento é personalizado Dentro dos limites individuais Maravilha Um período de 30 minutos É isso aí É super seguro Gente, detalhe Fernando Noronha tem dois tipos de mergulho Esse que é o básico E um que é mais pra baixo, né? É, daí tem um pessoal Que já é credenciado Que já tem curso Vai assim, vai dar menos Não, você vai E tem vários pontos Tem pontos rasos Pontos fundos A gente tem 20 pontos Ao redor da ilha É um lugar fantástico E outra coisa Tubarão não ataca a gente? Não Ele nem liga pra você Tubarão tá nem aí pra gente Tá nem aí Tubarão é tubarão, né? Bom, vamos mergulhar ou não? Com certeza Gente, vamos nessa Valeu Fernando Aliás, qual é o teu Instagram? Arroba? Aguas Claras Noronha Aguas Claras Noronha Combinado, gente? Agora, vambora Bom, pessoal Olha a roupinha aqui Tô bonito ou não? Tá lindo Mostra aí Tô bonito Agora você vai pôr o que aqui? Então, sinto de lá A sua sentença Eu vou começar uma sentididade Vou lhe dar um abraço Nossa senhora Que lindo esse abraço Que eu recebi aqui Ó Ó o Sérgio Sérgio Lagana ali Sérgio Lagana Gente, esse cara aqui A empresa dele é de segurança Então tem cinco seguranças sobrevoando aqui Que se der merda você tá ferrado Acertei, Lagana? Tá bonito, Lagana Você tá respirando? Agora, dá licença Se eu pegar essa coisa Ok, pessoal Vamos nessa Nossa senhora Vamos Vamos O que é isso? 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 É brincadeira, não, eu tô brincando, brincando. Bom, valeu, querido, sucesso aí. Meus amigos, olha só, a cozinha limpinha. Parabéns aí, pessoal, parabéns, hein? E a comida aqui tá sendo preparada agora, vamos ficar quietinho. Olha isso, gente, dá uma olhada. Inacreditável, isso aqui é o Zé Maria, que é o dono desse lugar maravilhoso, gostoso dele. Conheço há 30 anos, Zé Maria. E aqui tá o meu amigo italiano, é a primeira volta para o Rio, Giorgio, Giorgio. Sim, 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 por prazer. Prazer, é a primeira volta para o Brasil, não? Não, 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 não. São nove anos de Brasil. Giorgio, tenho uma frase brasileira. Por favor. Tu sei così, por isso te voglio bem. É proprio brasileiro. Não é uma música. É brasileiro, é? Tu sei così, por isso te voglio bem. E graças a todos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá, valeu. Valeu. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa reportagem aqui na informalidade. Esse aqui é o lugar que eu amo de paixão, mas esse aqui é o melhor ainda. Oi, pessoal, tudo bem, não? Como é que tá as bebidinhas aí? Faz um xarope pra mim, que eu tô... 61, não tô bebendo, viu? Gente, repito, você quer conhecer Fernando Oroia? Não deixe de conhecer aqui esse espaço maravilhoso, pousada Zé Maria. Eu tô encerrando aqui porque agora é o momento que as pessoas estão literalmente escolhendo o seu prato. Oi, querida, deixa eu passar aqui na sua frente? Desculpa. Operação Mesquita. Valeu, gente. Beijo com vocês aí. Dá licença que agora eu vou me divertir, vou comer e não vou beber. Vai, só. Mentira, mentira. Mentira. Olha aí, gente. Olha, pessoal. Vocês sabem que eu faço parte do grupo Safe Man. Aí, todo dia me perguntaram assim, por acaso, Mesquitinha, me fala mais sobre o Safe Man, como funciona e por aí vai. Então, meus amigos, eu vou dar uma dica pra vocês importante. Safe Man vai muito mais além que a nossa performance sexual. Mexe com a sua autoestima, a sua virilidade, o nosso libido, disposição física, memória e muito mais. Aliás, uma formulação inovadora, inédita, que irá, com certeza, fazer o seu dia a dia muito mais disposto e motivado. Eu sei disso porque eu já experimentei o Safe Man. Aliás, Safe Man, inovações e soluções em saúde, tudo em um único lugar. Lembrando, atenção, são formulações sem glúten, sem açúcar, sem lactose e termogênio. Acesse aí, safeman.com.br ou então no nosso 0800-591-9218. Ou siga nós aqui no Instagram e Facebook, arroba Safe Man Saúde. Repito, você que é um homem e que gosta de ter aquela sensibilidade, aquele amor físico, o Safe Man te ajuda. Olha, pessoal, uma dica importante neste momento pandêmico e segurança também é tudo pra nossa família. Eu tenho uma dica super importante sobre a Impacto. Pra quem não sabe, a Impacto é uma empresa altamente competente que é responsável pela segurança da minha casa. Eles têm uma central de monitoramento que acompanha a sua casa ou estabelecimento comercial 24 horas por dia. E também um sistema integral para proteger o seu patrimônio como nenhum outro. Dá uma olhada só, que bacana esses equipamentos aqui. Eu explico pra vocês. Esse kit é totalmente sem fio, super fácil de instalar. Não precisa quebrar nada na sua casa e ainda a câmera é Wi-Fi. Lembra, ó, tá vendo? Esse é o barulho que acontece se entrar alguém na sua casa. Pois bem, lembrando que ao disparo do alarme, a verificação é imediata e uma das unidades operacionais da Impacto será acionada no ato da ocorrência. Preste atenção. Impacto, seguranças e serviços. A sua casa merece toda a segurança possível. Nesse momento realmente pandêmico. Parabéns, Impacto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, tu? Tranquilão. Olha o que te passa aí, mano. Vai pra lá, mano. Sou espaçoso. Tá no meu canto tranquilo. Sou espaçoso às vezes, mano. E aí, mano? Qual foi da tua, mano? Vai ficar olhando aí, bagulho? Qual foi? Pegar visão, mano. Pegar visão, mano. Como assim pegar visão, sossega, meu parceiro? Foi mal. Foi mal, mano. Pega visão. Que isso, irmão. Aí, foi mal. Não, relaxa, velho. Mas nada a ver, mano. Pegar visão. Pô. Eu queria sair daqui. Não tô conseguindo. É a fase do Zelda. Entendeu alguma coisa aqui? Oi? Entendeu alguma coisa aqui? Como assim? É, tá me observando aí. Eu? É, sim. Eu observando? Não, velho. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Observando nada. Pelo amor de Deus. Mas caminho, né? É. Tudo suave, tranquilo. Tem que perder o equino. Faz o teu caminho, cara. Segue o teu caminho, cara. Segue o teu rumo. Como assim, cara? Segue o teu caminho. Vai, vai. Tá falando comigo por quê? Pô, tu tá me observando aqui. Observando o quê, meu parceiro? Sim. Tô observando nada. Sim. Pelo amor de Deus. Observando o quê? Ah, tá observando. Tô aqui no meu celular, mexendo aqui. Tá você observando. Observando como? Pelo amor de Deus. Pô. Não é brincadeira não, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou até embora, cara. Pra não me estressar. Vou até embora. Tá certo. Tá cada vez mais difícil. Tá certo. Eu tava observando o quê, meu parceiro? Pô, foi mal aí, cara. Desculpa aí. Eu tava observando o quê? Pô, eu não sabia que você era certo. Tava só pegando uma fresquinha, meu parceiro. Então vai lá, pode ir, pode ir lá. Tranquilo, falou. Pode cair no teu zap. Tô foda. Tô foda. Tô foda. Qual foi o quê, mano? Tu falou aí qual foi? O que que houve? Tu falou pra mim qual foi? Tem alguém aí? Pô, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, parceiro. Tem alguém aí? Foi mal, foi mal, foi mal. Mas por que tu falou qual foi pra mim, mano? Pô, pensei que foi mal, foi mal, pensei que... Não, relaxa, pô. Pessoal, é assim mesmo. Agora! Agora! Vai! Vai, Edu, vai! Vai, vai! Um, dois... Ai, não dá! Não dá! Não dá! Não tá quente! Tá quente! Hã? Que tiro, mano? Tô fazendo só exercício aqui com ele aqui, meu coach. Como assim, velho? Como assim? Não entendi. Por que doido? Por que? Tiro não pode ser exercitado aqui mais do que não, mano? Tá doido? Tô me exercitando aqui, ó. Academia, pera aí, mano. Cadê a pegadinha? Pera aí, relaxa, mano. Relaxa, relaxa, uma pegadinha, relaxa. Pegadinha o quê? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa a pegadinha ali gravando ali, ó. Ali, ó. A câmera te vendo ali, ali, ó. Ali, ó. Pegadinha. Ali, ó. Relaxa, ali a câmera. É só a coach aí, pô. Não pode mais te jogar no chão no rio, não, pô. Aí. Caralho. Oi? Oi? Tem picolé de quem, mano? Tem milho verde, tem morango, tem açaí. Agora. Sobe, suba, suba. Vai. Tá querendo tomar sua frente, mano? Vai, gente, pra caralho. Sobe, agora levanta. Pula, 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 pula. Agora eu sou teu personal, irmão. Agora eu sou teu personal. Tá muito gordo. Você não é personal pra ser gordo. Não, não. Eu tô perfeitinho. Não, cadê então? Deixa eu ver aí. Mostra aí pra gente aí. Aqui, ó. O meu tamanho tanquinho, irmão. Agora avisou o cara que ele foi embora, ó. Avisou o cara. Rogério, é a hora. É a hora. É a hora, Rogério. Vai. É agora. Não consigo. Eu não consigo, Rogério. Eu não consigo, Rogério. Eu não consigo, Rogério. Me ajuda. Eita. Eu não consigo, Rogério. O que é que o pessoal falou assim? O que é que houve, mano? Não, aí tá. Meu personal, pô. Meu personal, velho. Calista ali. Tá tentando ir porra, mano? Eu vou conseguir, velho. Eu vou conseguir mesmo, mano. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos lá. Vamos. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir. Agora, vai. Agora, vai. Não consigo. Olha, aqui, ó. Sobe, eu vou. Um, dois, três. Vamos que mais vocês saem, moleque. Quatro. Aí. Qual foi? Qual foi, mano? O que foi? Eu atrapalho de exercício. O que foi, mano? Vocês aí, pô? O que foi? Exercício. Exercício, mano. Vamos com a gente. Vamos, o que? Não, relaxa, relaxa, velho. Calma aí, caramba. Tá perigoso fazer exercício aqui, ó. Avisou pro cara aí, ó. Uma pegadinha só. Chega aí, mano. Chega e fala contigo aí, pô. Vem cá, Broly. É só exercício, pô. É exercício pra ficar magro, mano. Pô, queimar o açaí. Já tá achando que é tiroteio. É só exercício, bro. Agora! Agora! Ai, tá baleado. Vamos, Rogério, vamos, Rogério. Quebrei a mão, Rogério. Caramba, o que que aconteceu, mano? Quebrei a mão, Rogério. 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 Caramba. Oi? Mas o que que houve, mano? Exercício, bro. Mas já não tamo respeitando. O que que a gente fez? Pula lá em cima de mim, na minha frente. Mas não pulamos, não. Tão fazendo flexão, mano. Calma, velho. É flexão. Calma, relaxa, relaxa. Calma, deixa eu explicar. Calma, é flexão aqui, mano. Flexão o quê, mano? Só a gente tá correndo pra perder a barriga aqui, velho. Ah, a barriga é o c... Só isso mesmo, relaxa, pô. É flexão, pô. Queima gordura. Só isso, só pra queimar gordura, mano. Queimando, queimando. Pra perder a barriga, entendeu? Pra perder a barriga, velho. Tô com mais barriga mesmo. Quebrei até o dedo, mano. Quebrei o dedo, mano. Quebrei o dedo, já quebrei o dedo. Quebrei o dedo aí, ó.